Bom dia, bom dia, família Fogão, 24 horas, geralmente eu falo se está tudo bem com vocês. Como estar bem depois de uma derrota daquela de ontem, já é a segunda consecutiva derrota do Botafogo. Eu fiz um vídeo ontem falando da escalação, como é que seria, quem estava com o cartão amarelo, quem estava pendurado, quem não ia jogar e tudo mais. Mas na última hora do jogo, de ontem, o nosso técnico Barroca, ele fez uma mudança surpreendente, colocou o Diego Souza no meio, lançou o Lucas Campos, Pipão e Vitor Rangel no ataque. E veio com essa formação. Eu ali vi que o Botafogo ia perder esse jogo. O Botafogo, ele é carente de peças de reposição, nós não temos. O elenco é muito enxuto, não tem como colocar alguém. O Carly faz falta, fez falta ontem, o nosso zagueiro Carly. O Alex Santana, do lampejo dele, do chute dele, que marca alguns gols para nós, deu falta. Luiz Fernando, com todo o problema, também fez falta ontem, tá entendendo? Agora, é doce para Leão. Pimpão e Vitor Rangel no ataque. Doce para Leão. Não tem como. Pimpão e Vitor Rangel no ataque. Coitado do Diego Souza, deu algumas jogadas no primeiro tempo, mas não tinha ninguém para tocar a bola. Tinha momentos lá que o João Paulo dominou a bola, ficou com a bola, ele apontando com o braço, assim, para alguém chegar perto dele, para ele tocar uma bola, fazer um toque de um de dois, um de dois. Não tinha ninguém para chegar próximo a ele. Cícero não jogou nada. No segundo tempo, não teve nenhum chute ao gol. O Botafogo não chutou no segundo tempo ao gol. E era para ser até mais, que eles começaram a chegar, 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 e tudo mais. O segundo, o segundo gol deles foi no toque de bola, pá, 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 e gol. Sem marcação nenhuma, sem contenção. O meio de campo nosso é um meio de campo fraco. No jogo de ontem, estava fraco. Só tinha João Paulo para conter ali. Cícero não, ele não protege, não é a dele, Cícero, fazer isso. Diego Souza é um homem de frente, não é dele de marcar. Está entendendo? Nosso meio de campo, nulo, completamente nulo, o nosso meio de campo. Agora, sobrou um pouco a Tito, fez algumas defesas, aquele negócio todo, mas não tinha como. Marcelo, novamente, falhando. Um dos gols foi falha do Gabriel. Agora, eu já venho falando em alguns vídeos anteriores sobre queimar esses jovens que estão surgindo da base. São promissores. Um deles é Lucas Campos. Depois daquele jogo que ele entrou, parece que com Corinthians, né? Ele entrou bem, jogando bem, fazendo as coisas lá, ele, como é que se diz? Todo mundo caiu na graça, nada da torcida, querendo ele, querendo ele. E o Tec acabou colocando ele em alguns jogos e ontem também como titular. Para mim, o ano do Lucas Campos acabou. Infelizmente, é aquele negócio de se queimar um jogador da base promissor por uma situação que o Botafogo está no momento. Qualquer jogador craque que está subindo da base, se é lançado nesse time do Botafogo atual, ele vai se queimar. Não tem como. Então, o Lucas Campos já vem jogando ruim há muito tempo. Infelizmente, para mim, o ano acabou para o Lucas Campos. Não marcou, não fez jogada, não fez nada. Tanto é que foi substituído logo, 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 no primeiro tempo, aos 35 minutos, foi substituído. Não rendeu. Muito... Como é que se diz? Não sabia o que fazia lá no campo. Agora, esse Vitor Rangel, ele não presta, cara. Não é jogador. Ele não é jogador. Nem jogador para o Botafogo, nem para o Volta Redonda, nem para o Madureira. Desculpa, o Madureira, Volta Redonda, aquele negócio. Mas não é jogador para esse time, não. Tem um amigo meu, no Zap, do grupo do Zap, Dilton. Quando o Botafogo começou a querer contratar esse jogador, ele já vinha falando, ó, é uma ruim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, antes de ser contratado. Chegou até chato ele, toda hora, no grupo, falando sobre esse jogador. Eu até falei, não, vamos esperar ele jogar, vamos esperar ele ficar... Eu vou dar 100% de razão a esse cara, o Dilton, um grande amigo meu, pelo Zap. Pimpão, sumiu o futebol do Pimpão, sumiu. Pimpão. Pimpão não marca, não lança, não faz nada. Onde o jogo foi terrível, terrível. Foi uma das piores partidas do Botafogo, foi o de ontem. 2x0? Foi pouco. Poderia até ser um pouco mais. Mas, infelizmente, é isso. Um elenco pequeno, chuto, não se contratou, foi um bocado de jogadores fora, Eric, um bocado deles fora, não colocaram peça de reposição, não contratou ninguém. Porque o Botafogo não tem dinheiro. Aí eu vejo alguns setores da torcida, até nas redes sociais, querendo fora o técnico Barrocas. Mas vai chamar quem? Quem? Guardiola? Se o Guardiola vir para cá, dirigir o Botafogo, vai encontrar mesmo os problemas. Não tem peça de qualidade o Botafogo. Culpa dele? Pode até ser uma porcentual de culpa pequena. Que o Barroca não é tanto culpado assim, não. O culpado é o dirigente. A culpa é quase 100% do dirigente. Porque não se formou um time adequado, não se contratou em repécia de expoição, só foi embora os jogadores e mais jogadores não foram contratados. Não tem como. Olha, o técnico tenta mudar o jogo durante o jogo, olha para o meio de campo, olha para o banco onde estão os jogadores, não tem quem colocar. Não tem quem ele possa confiar e entrar e mudar a situação do jogo. Não tem como. Fica difícil. Eu aqui no canal, eu estou aqui para falar a verdade, para falar a coisa que eu sinto, que você, como torcedor, sente. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça e falar as coisas boas. Não. Se tem coisas boas, a gente vai elogiar, vai sempre falar coisas boas. Se as coisas estão ruins, a gente tem que criticar, tem que falar, que as coisas têm que mudar. Essa situação que está, não tem como estar. Eu estou preocupado com a situação do Botafogo nesse campeonato. Está se caindo, se caindo, se caindo. Aí vem o discurso do técnico. Ah, vamos chegar ao G6, não sei o que, vamos dizer o que. Sempre a culpa não é tanto dele, joga a culpa para ele. Que isso é o que. Aí ele disse ontem, na coletiva, na pequena coletiva que ele fez, terminando o jogo, diz que o Botafogo estava indo bem até a expulsão do Gilson. Aí o Botafogo ficou desorientado. Sempre tem uma desculpa o técnico, sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa. Mas eu não culpo ele tanto, não. Eu não jogo 100% da culpa. Eu não critico ele 100%, não. Por que eu tiro isso dele? Não culpar ele tanto. Salários atrasados, jogadores no rende, direito. O desfalque. O Botafogo jogou com um caro, jogador desfocado. A diretoria, o Missa, não contratou, não colocou peças de posição, não se reforçou. Um campeonato tão difícil que é o nosso brasileirão. Longo, difícil. Qualquer time que vai enfrentar o Botafogo, vai ser sufoco até o final do campeonato. vamos enfrentar agora segunda-feira. O jogo está marcado para segunda-feira. Quanto Fortaleza. Lá. Vai ser os outros sufocos. Carlinhos ainda sente a musculação. Alex Santana não sei se vai se recuperar. Luiz Ferman também não sei se vai se recuperar. O Jean fez a operação. É só daqui a 30 dias que volta. está também entendendo? Ontem Gilson foi expulso. Está entendendo? E vai ser assim. Não tem peça de posição. Não tem como. É um isento completamente o técnico. Ele é culpado de alguma coisa, sim. Mas o 100% disso tudo, a maior parte, é culpa da diretoria. Meus queridos torcedores botafogueses, meus amigos botafogueses daqui do meu canal, do nosso canal, vai ser esse ano até o final do ano esse sufoco. Infelizmente. Eu não vejo a hora de chegar aos 45 pontos. Dá um com 27 ainda. Já está nesse 27, já vai para três rodadas. Não sobe nem desce. Cada vez vai descendo a tabela. Se eu chegar aos 45, vou soltar fogos. Comemorar como se fosse um título. Porque esse ano tem que ser assim. é a realidade do nosso time. O time que não rende, o time que não joga. Jogadores lentos. Como é que pode o time não chutar nenhuma bola, nenhuma bola no segundo tempo? Nenhuma bola. Treina mais treino, faz treinos e treinos, treinos e treinos, chega lá no jogo, não rende. Some. aí coloca Vitor Rangel e Bibão como um atacante. Um ataque. É dose. É dose para ali. Vai ser assim, meu querido. A gente tem que tomar muito remédio com quem tem problema cardiovascular. Tomar muito calmante. nas partidas contra o Botafogo que vai enfrentar os outros times daqui por diante. Porque todos eles se reforçaram. Bahia reforçou, Havaí reforçou, São Paulo reforçou, Flamengo, um time máximo. Todos eles reforçaram. Até o pior que seja o pior que está numa situação financeira que é o Fluminense, Vasco e o Jô, estão reforçados. O Botafogo não contratou nenhum. saíram cinco ou seis aí e não contratou ninguém. Não colocou o pé de saipo, não. Coitado desse técnico nosso do Botafogo. Coitado dele. Coitado mesmo. Porque não tem como ele fazer. Não tem como. Porque é difícil. Então, é isso aí, torcedor. Eu estou aqui. Geralmente, eu não gosto de fazer o vídeo após o jogo. Porque geralmente a gente fica com a cabeça quente, fala alguma besteira, alguma coisa. E aqui, como é o canal da família, então, eu prefiro fazer um pouco mais para frente. Então, eu faço aqui com análise, analisando o meu ponto de vista do jogo de ontem que foi. Da situação que o Botafogo está. é isso aí, meu torcedor. No fundo, foi um jogo bom, foi um jogo horrível. A expulsão do Gilson foi injusta, não foi, não deveria ser expulsa. Eu vi o lance, está entendendo que no Twitter, não sei quem colocou lá no Twitter as imagens, focando bem próximo ao lance, o jogador do Bahia se jogou, não foi expulso, não deveria ser expulso o Gilson, foi expulso injustamente. Deveria entrar aí o VAR, o famoso VAR, para rever essa jogada, mas não foi feito. Precisou lá um colega meu, que eu sigo, ele me segue lá no Twitter, que mostrou o ângulo do lance, e algumas pessoas da mídia mostraram também. Aqui não foi para ser expulso. O cara se jogou, simulou ali o jogo, se jogou. Na realidade, é a segunda expulsão que o Gilson sofre que não deveria ser expulso, injustamente. Além desses problemas todos que o Botafogo está passando, além dessas coisas todas, a gente sempre pega um juiz que rouba para a gente. e gozado que o VAR não funciona para a gente. Infelizmente, sempre a gente é garfado de uma forma ou de outra. Eu não quero dizer que o jogo de ontem a culpa foi do juiz. Não, o Botafogo jogou ruim mesmo. Mas, o juiz contribuiu com isso, com esse resultado. Desequilibrou completamente o Botafogo. Após a expulsão, realmente, desequilibrou completamente o Botafogo. o Botafogo já está ruim, o time já é ruim. Menos uma peça, ficou fácil para o Bahia jogar ontem. Só não fez mais porque não quis. Ficou ali enrolando, enrolando, até terminar o jogo. agora, Gilson expulso, não vai enfrentar o próximo jogo. Olha, Gilson, não sei se Carles vai voltar, não sei se Alex Santano vai voltar, não sei se Luiz Fernando vai voltar. Cada vez mais a gente vai perdendo algumas peças importantes desse elenco que é o titular. Vai colocar quem? Lucas Campos, Vitor Rangel, Pimpão, aí é Dosa. Vamos ver se recupera alguém. Se Carles volta, ainda tem tempo de se recuperar. Muscular, não sei se demora um pouco mais dependendo do grau dos músculos e tudo mais, Alex Santano, se eles voltam. Está entendendo? Porque qualquer um que sai desse time titular, que vai um time titular, já faz falta. Carles faz uma falta terrível na zaga. Alex Santano faz uma falta terrível na atual situação que o Botafogo está. Com o chute deles forte, com o chute em direção ao gol, está entendendo? Ele marcou alguns gols para nós. Faz falta. Luiz Fernando com baixos e altos no período do jogo, faz falta também com a qualidade técnica. Agora, Cícero não marca, bochecha mais ou menos, vai alguma coisinha, sobra para o João Paulo lá, coitado, João Paulo só fica o único que marca naquele meio de campo, mas só ele não resolve nada. Está entendendo? então fica a situação muito difícil, muito difícil mesmo. É, notícias, esse ano ainda a gente vai ter muita notícia triste, muita notícia triste. Esse carro, esse, essa angústia ainda vai ficar com a gente até o final do ano. Infelizmente, infelizmente mesmo, não é notícia boa para todos nós. Então, Botafoguense, é isso aí. Vamos esperar, vamos aguardar se a situação melhora para nós esse ano. Eu quero os 45 pontos. Só vou me sossegar, só vou me tranquilizar quando chegar aos 45 pontos. mediante isso, eu vou ficar aqui na torcida como torcedor e torcer, infelizmente. Mas está cada vez mais difícil. Vocês estão vendo, né? Vamos mudar um pouco de assunto, tirar a coisa triste, vamos falar uma coisa, mudar completamente. Está vendo essa caneca bonita que eu estou tomando aqui o meu café da manhã, que eu estou fazendo esse vídeo, hoje é quinta-feira, de manhã cedo. Essa e as outras canecas pode ser sua, tá? Pode ser sua. Sorteamos já uma na comemoração dos mais de 500 inscritos que nós alcançamos, né, aqui. Então, foi lá para o Anderson Alvarenga lá de Nova Iguaçu. Já foi encaminhada a caneca para ele. Provavelmente, hoje, amanhã deve chegar lá para ele. Deve chegar lá para ele, a caneca. E ele prometeu, falou comigo pelo telefone, que ele vai fazer um videozinho e depois eu vou colocar aqui no canal onde ele recebeu, vai agradecer, tudo bem. Então, essa caneca pode ser sua. Ajude a gente a chegar os mil inscritos, mais de mil inscritos, mil e um inscritos. Chegou mil e um inscritos, já vou sortear outras canecas. Outras canecas. Aqui, esse canal vai ter brindes e mais brindes, presente e mais presente para você. Caneca, vai ter chaveiro, vai ter boné, vai ter camiseta do canal, vai ter vários, vários brindes. Está me entendendo? Posso questão de mandar para vocês esses brindes do canal para vocês, tranquilamente. Ajude a alcançar o mil inscritos. Se você já é inscrito no canal, ajuda, divulga para a tua turma, para as tuas redes sociais. Já estou, eu dei uma olhada hoje de manhã, está 655, 56, inscritos no canal. Falta pouco para chegar aos mil inscritos. Me ajuda, tá? Me ajuda a chegar cada vez mais a aumentar esse canal. Agora, você que está chegando agora, chegou ontem, vai chegar, seja bem-vindo, se sinta bem-vindo aqui no nosso canal, fogão 24 horas, tá? se liga aqui no canal, o canal aqui, o canal é da família e de todos nós, tá? Mandei fazer esse banner, vai ficar bonito no nosso canal, já tem outro canal lá que também fez um banner, é, como diz a crinha, dá na se cria, tudo se copia, já tem outros canais já fazendo um banner também, é assim mesmo, aqui a gente mostra tabelas de classificação, a gente mostra os gols, os melhores momentos, os próximos jogos, os jogos em tempo real, damos brindes, falamos a verdade franca para você, aqui não tem fake news, notícias verdadeiras, não criamos notícias, porque as pessoas criam notícias para aumentar o número de inscrições, para ter seguidores, a gente não faz isso não, a gente fala a verdade das coisas aqui, tá? Então, essa caneca aqui pode ser sua, tem essa, tem outros modelos também, muito bonitas, tá? Todas elas resistentes, tá? Todas elas, é, de porcelana, legítimas, né? Toda ela, tudo assim, também, tá? Então, não esquece, ao você se inscrever, ative o nosso sino, né? Do canal, para cada vez que você receber os nossos vídeos, né? Toda vez que a gente coloca um vídeo no ar, para a gente, para vocês receberem os nossos vídeos. Vai sempre ter uma novidade e tudo mais, né? Não esqueça dos vídeos também que a gente publica, dá aquele joinha, aquele like, né? Nos vídeos também, tá bom? E acompanha a gente nas redes sociais, acompanha a gente aqui nas redes sociais, tá? Nas redes sociais. Nós estamos lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, e agora, no YouTube. E não esqueça, no nosso site, no nosso portal de notícia, lá, tá sensacional, né? Porque, é, é o meu site, não. Vá lá, www.fogão24horas.com.br Lá, notícias de primeira, notícias de todas as informações do Botafogo, dos esportes olímpicos, notícias em geral, notícias do esporte, tem toda a informação lá no meu site, tá? Veja lá, as notícias inteiramente na íntegra, tá? E lá tem a tabela de classificação, ali tem o próximo jogos, ali você pode brincar, de simular, como é que vai ser a rodada, tá me entendendo? Ali tem os jogos ao vivo, em tempo real, né? Que eu mostro ali, os jogos acontecendo, o pré-jogo, e o jogo em si, tá? Então, lá no nosso site, é um site completíssimo, completíssimo, com toda a informação, tá? Não esqueça não, tá? De dar o joinha, e compartilhar os nossos vídeos, tá? Com carinho, com todo o respeito que eu tenho a cada um de vocês, seguidores, eu agradeço aos mais de 600 inscritos, pessoal do Facebook, estão sendo sensacional mesmo, cada um de vocês, do Facebook, pessoal do meu grupo do WhatsApp, eu frequento seis grupos de WhatsApp, os grupos lá, também, do Facebook, também os grupos lá, que me colocaram alguns grupos lá, no Facebook, os meus familiares, meus amigos, aqui, da minha cidade, que estão me ajudando, me ajudaram, e muito, a alcançar essa média, que graças a Deus, tá? Então, o meu muito obrigado, mesmo, com todo o coração, tá? Se sinta à vontade, se sinta à vontade aqui no meu canal, tá? Cada vídeo agora, que eu vou colocar no ar, eu vou deixar livre aqui o comentário, para vocês comentarem, falar o que você achou, o que você quer que a gente fale mais do canal, o que você quer que mude no canal, qualquer coisa, então, vai estar sempre aqui, liberado, para vocês, opinar, e falar, e escrever aqui, após que eu lançar o vídeo, tá? Um belíssimo, quinta-feira, uma belíssima sexta, belíssimo final de semana, tá? E qualquer notícia, urgente, urgentíssima, qualquer fato relevante, lá no Botafogo, que vem acontecer, eu vou, fazer um vídeo aqui, comunicar a todos vocês, tá? Meu muito obrigado a todos, felicidade, tá? Um abração a todos, mesmo de todo o meu coração. Saudações ao Negra, a todos. Um abração.